Oi, eu sou Lívia Maris Jepsen, terapeuta angelical, certificada pela dor invertida no Havaí. Trabalho como canal dos anjos, transmitindo as mensagens dos anjos para as pessoas. Esse site eu montei, guiada pelos meus anjos, para poder ajudar o maior número de pessoas possíveis, inclusive as pessoas mais tímidas, as pessoas que não dirigem, as pessoas que preferem estar na conveniência de sua casa. Dessa forma, por esse site eu posso atender as pessoas por e-mail e também pelo Skype, Messenger, converso também no chat, no Facebook, eu tenho contato com essas pessoas pelo Skype e todos os meios de comunicação que estão disponíveis no momento. Se você não fala inglês, não tem problema, temos uma sessão de leituras no Brasil, onde tem todos os preços, bonitinho, reais, de como fazer para pedir uma leitura dos anjos. Se você está interessado em algum dos meus artigos, você pode clicar no Angel Library, que tem um link para os artigos em português. Algumas das minhas histórias também, as minhas histórias de anjos já foram publicadas. No último livro da Dorin, Angel Words, que você pode conferir, ainda não está traduzido no Brasil, mas eu tenho colocado essas histórias aqui nesse site. Brevemente também terei uma coluna sobre as crianças cristal, rainbow e índigo no site www.multiplos.com.br onde eu vou falar sobre as crianças e a conexão dela com os anjos, que você poderá ler a minha coluna em breve. Espero que você goste do site. E... Have fun! Angel blessings to all of you love you!